O que é isso? 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 Vi hoje um cara que fez o chantagem que vai explodir a comunicação, não sei se vocês estão sabendo, né? Eu gostei muito da atitude do cara. O cara vai destruir os emetores. De repente vai ter falta de eletricidade no Brasil todo. Essa é a maior chantagem que o cara fez. Deve ter feito isso em Brasília. Em Brasília deveria ter feito uma coisa assim também. O cara é uma opressão. Deve ter 10 dias para os caras tomarem a decisão. Vai fazer ou não vai? Mas eu achei muito corajoso o cara ter essa atitude de um grupo de gente que quer nos ajudar. Do jeito que eles fizeram, tacaram uma mosca, né? Só que eu achei que eles fizeram. Eu achei que eles fizeram, tá, 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 pra coisa, tá, 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 tá. a falar, vocês são fanáticos que estão esperando o puta do carnaval quatro dias de folia o retorno vai estar na mesma merda, vão voltar vai estar na mesma merda, vocês não vão fazer nada eu estou vendo, não vai não vai, não vai, não vai vocês precisam acordar eu estou eu não estou aí, eu não estou se vocês não conseguirem sair do poço, eu não vou subir consequência nenhuma porque eu estou fora, eu com isso na minha parte não é que eu sou uma pessoa egoísta como eu vou estar aí estou assim, 12 mil quilômetros aqui é 22 horas e 30 aqui onde eu estou agora então é 5 horas de caragem então eu estou do outro lado, eu não estou assim fazendo isso como cidadão porque estão vendo que vocês estão acomodados esperando o que vocês tem que sair da porra, grita vai lá, grita hoje hoje eu fiz um vídeo hoje eu fiz um vídeo para a gente poder me desabafar gritei fui no túnel porque gritei eu gritei assim eu gritei mesmo estou com a voz até meia quebrada agora porque eu gritei hoje, os três filmes para me desabafar não ia desabafar aqui com essa história porque eu só gritei gritei e falei que para vocês acordarem eu disse acorda povo mas acorda povo acorda fiz um vídeo hoje dentro de outubro eu estava sozinho falei eu tenho que fazer isso para vocês acordarem entendeu fui nesse túnel gritei soltei os bichos eu soltei uma via reservada para os pedestres era uma via que os carros passavam virou uma área de lazer não tem mais carro então você podia andar esquece de bicicleta fazer o que você quiser fazer espetáculo dança o que você quiser virou uma praia mesmo definitiva só não é um ar é um seno mas fui lá soltei os bichos no túnel gritei pra caralho gritei fizemos a feia no Brasil acorda povo acorda povo tem uma saída de emergência quando você sai você viu o ceno uma vista maravilhosa então eu tirei a onda falei veja onde eu estou gritei gritei mesmo assim oh oh tuó eu estou falando foge eu não tenho vizinho que me incomoda não mas era mais ou menos isso hoje falei assim pô qual é aí eu botei no túnel o grito pá já foi porque é pra mim desabafar porque eu não vou eu estou ouvindo aqui eu desabafo não é assim uma neta estou pedindo pra você se acordar a voz é uma coisa que forte se você souber utilizar a voz de vocês vai vai usa a voz de vocês vai lá não precisa nem falar nada fica no silêncio quem sabe vai não vai precisar usar a voz mas se tiver que usar usa porque não dá não dá não dá não dá o chão ficou estou assim saco cheio de ver assim estou que tenho visto assim mais ou menos alguns dizem que eu tenho visto assim mas tem muita coisa mal informada tem muita gente tem que saber ver a coisa então tem muita gente muita gente muita gente vi uma mulher que defenderam um livro os livros que a igreja evangélica o segundo era os livros uma perversão pra criançada eu acho muito bom que ela tenha essa atitude porque as crianças tem que ser educadas inteligentemente botar perversão na cabeça delas não costando diabos só coisa triste pra criança não é uma boa não é uma boa coisa criança não tem que aprender essas coisas criança tem que viajar delirar mas não o livro segundo ela é uma perversão eu achei muito bom aquela defenda apesar de ser uma coisa de evangélicos sei lá eu pouco importa mas a ideia de defender os livros como projudice projudice as crianças eu achei muito bom muito bom não sei o nome dela mas achei um ponto positivo achei um monte de coisa hoje eu vi o Clodoville eu acho que já foi deu uma entrevista tinha ótimo ótimo a pena que ele foi embora ótimo cara deu uma entrevista que arrasou onde foi lá pediu que ele fez o apartamento onde ele morava e aí fez onde ele morava com os nomes dos poder ele refez a casa dele assim pô tu pede tem mais o que fazer mesmo e aí eu achei muito legal o cara positivo era gay defendeu gay o cara é muito fera o cara é fera quando eu devia o chapô o cara era fera e assim aqui em Paris o prefeito era gay não teve nunca teve problema mas aí no Brasil é uma paranoia é uma homofobia e que isso seja homofobia racismo agressão gente que fala alto gente que grita eu não aguento tô falando gritando com vocês porque eu tô estacado com essa história então eu tô falando normalmente eu não sou assim não normalmente eu vou ser do jeito que eu sou olha só o jeito que eu sou e aí como é que vai tudo bom eu sou assim mas aqui eu tô assim atacado porque vocês tem que acordar não fica aí enterrado vendo televisão essas coisas não vai cara faz alguma coisa faz sei lá joga pedra nesse povo sai de bolsa leva de pedra espera que o cara espera que o cara pum derruba os emetor aí o pessoal vai ficar sem nesse detalhe vai rolar um monte de coisa difícil então ele já preveniu os governos reclamou deles os detalhes que roubou os pessoal os garimpeiros pegou o terreno os garimpeiros que não tem nada a ver foi lá possedeu possedeu pegou como pertence a eles não o cara aí vai pedir ó vocês devolvem porque senão o bicho vai pegar eu achei muito bom cara se você ver esse vídeo tô com você só não tô aí mas eu tô com você porque eu acho que a iniciativa é essa aqui se não todo mundo quer saber não 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 vai passar ali não passa assim não aí fica assim as coisas na coxa eu não sei nunca votei nunca votei já votei aqui voto aqui voto votar eu não sou obrigado a votar aqui você não é obrigado a votar então eu voto eu voto como eu vivo aqui eu vejo minha vida é aqui eu depondo daqui eu voto tempo todo todo ano que vem eu vou lá votar entendeu vou vou com o prazer aí eu nunca tive uma pessoa que me desse vontade de votar nenhum tem um lá que apareceu lá tá todo mundo assim matando o cara esse Bolsonaro tem uma pessoa não sei quem é mas é a pessoa que mais credível a meu ponto de vista que me parece um pouco que o resto é tudo 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 traficante tudo tudo mentiroso tudo bando de bandido entendeu então qual é mas se você não acordar vai se fuder já falei voltar a falar eu tô longe então ó aí ó vocês de ver se vocês não correr não correr atrás o bicho vai pegar então pá vai grita dá porrada dá porrada verbalmente mata a pessoa sim você você precisa conhecer você conheça você antes mas vai vai lá vai lá mesmo se a gente conhecer vai defender a nossa pátria porque não vocês tem que acordar tem que acordar tem muito imagina 17 vezes o Brasil é Oslo Lisboa distância imagina tem 3 horas de funcionário imagina no Brasil então enorme enorme é um continente cara sim pô e você aí a gente se você não for a gente vai perder a gente vai não vai ser mais o Brasil e é triste pra caramba parece atenção país rico tanta miséria tanta precisão de o cara que tava fazendo os fatais pediu pra eles convocar o serviço de hospitais em ordem o cara pediu também foi muito bom cara não sei o teu nome não mas ó segura a onda então você toma mesmo toma e toma e toma e toma e toma e toma todo mundo tem que tomar as atitudes assim porque senão o bicho vai continuar nos matando a vocês de ver